os outros, mas quem é esse? que até o vento e o mar o obedece feche seus olhos por favor, vamos orar vamos orar Senhor, eu lido graça pela tua palavra esse dia é um dia tão específico em que tem gente que chegou cedo, tem gente que chegou no meio tem gente que está chegando agora a motivação do coração é uma só, de ouvir a tua voz de te entregar um culto eu já tive a oportunidade de te ouvir através dos seus instrumentos e estar nessa noite sendo um cooperador, isso tudo pra mim é tão importante lidar com a tua palavra pra mim é muito importante fala o nosso coração do jeito que só tem falado desde o principiar de tudo fale mais uma vez pode ser que tem gente até agora aqui que não teve a resposta que veio buscar e está aqui ansioso pra ouvir e de repente pode ser agora em que o Senhor há de entregar uma resposta tão esperada não permita que saiamos por aquela porta sem antes te ouvir todos nós queremos ouvir continuar ouvindo e uma vez ouvindo o Senhor nortear muita coisa dentro de nós muito obrigado amém e amém amém olha pra cá olha pra mim aqui me dá alguns minutos essa questão de passar por outro lado nunca foi fácil nunca foi fácil por que que a gente passa por outro lado? porque ouvimos alguém que determinou essa passagem por mais que essa passagem pro outro lado seja um campo desconhecido pra nós a gente só passa por esse caminho que por mais que seja desconhecido pra todos nós a gente só passa porque ouvimos alguém dizer passa então nenhum sucesso de uma passagem pro outro lado está nas minhas qualificações o meu sucesso de passar por outro lado desse desse mar da vida é simplesmente porque eu fui sensível o suficiente em ouvir alguém superior a minha vida dizer vamos passar eu não passo por outro lado porque simplesmente eu estou dentro das qualificações tão profundas e um tanto quanto relevante pra essa passagem eu só passo pro outro lado porque alguém tão perto tão junto olhou nos meus olhos e disse vamos passar e eu só não passo pro outro lado porque eu sou sensível a uma voz que diz pra eu passar é porque eu estou com a companhia certa de passagem ele não diz passa você ele diz passamos ele não é alguém que diz vai ele diz vamos independente das interpérias daqui pra lá independente do que possa provavelmente acontecer nessa pequena passagem da vida eu estou perto eu estou junto por mais que isso assombre a gente a gente crie um certo temor e um desconforto uma tremedeira na perna em olhar pro pro nada e ter que enfrentar esse território que pra nós é extremamente desconhecido a gente não enfrenta porque somos bons a gente enfrenta porque ouvimos a pessoa certa e estamos na companhia da pessoa certa ninguém é tão alguém que possa usufruir de uma passagem tão precisa pro outro lado e lá do outro lado bater no peito e dizer eu passei eu fui atravessado gente alguém me encontrou na praia da vida pegou-me pela mão e diz vamos passar mas eu não conheço vamos passar mas é um território que eu nunca fui vamos passar mas eu tô com medo vamos passar mas eu tô com tremor nas pernas o que pode acontecer não o que pode acontecer é deixar comigo vamos passar vamos passar eu não tô te dando ordem pra você se virar pra você ir sozinha eu não tô te dando ordem pra você se meter pelas águas e tentar chegar do outro lado não, não eu tô te dizendo vamos passar toda passagem o sucesso dela está no relacionamento com ele vamos passar passamos passamos sabe o que me chama muito a atenção dentro desse texto é ver que pra eles deixam a multidão se todos entendessem isso eles deixam a multidão porque nessas horas de relacionamento um tanto quanto profundo e dimensional eu não posso estar muito envolvido com a multidão porque cada um fala o que quer cada um se expressa do jeito que quer cada um dá opinião que quer eu não posso estar no meio porque esse período de transição é perigosíssimo demais ou eu opto em estar com a multidão ou garrar ele que está me dando ordem pra atravessarmos juntos e dizer vamos eles deixam a multidão e lá no meio esse versículo 37 mexe muito com o meu coração lá no meio existem alguns pontos que na minha opinião é de grande valia eu expor pra você ainda que é muito rápido olha pra cá sobrevém uma grande tempestade de vento sobreveio segundo e as ondas passavam por cima do barco terceiro e o barco se enchia de água aparentemente isso aqui é muito fácil de entender mas não é tão fácil não é tão fácil lidar com essas coisas que nos sobrevêm que não avisa a hora que não avisa a dia que não marca o horário que não diz vou lá amanhã simplesmente a gente é pego de surpresa lidar com essas coisas pastor Wellington que de repente acontece sobreveio uma grande tempestade de vento é essas coisas que de vez em quando acontece é que de fato vai provar a estrutura do meu barco ninguém é provado por aquilo que já sabe somos provados por aquilo que aprendemos pra depois viver o que nos foi ensinado nada que nos acontece é tão suficiente de provação pra isso que de repente aconteceu sobrevivem e que é uma verdade existem coisas que são literalmente inevitáveis não interessa o teu grau de instrução quem te ensinou como você aprendeu em que sala de aula você sentou quem é o teu o teu mentor nessa história toda não tem tempo quando essas coisas nos pegam de súbito surpresa sobreveio uma grande tempestade segundo ponto eu não sou muito fã mas eu tenho que falar e as ondas passavam por cima não é tão bom porque quem está embaixo está instruído no território que navega não é tão bom porque quem está embaixo diz que eu tenho instrução suficiente pra não tolerar esse tipo de coisas coisas que passam por cima de mim por mais que você saiba muita coisa por mais que você seja conhecedor de tantas outras existem coisas sim que vão passar por cima de você simplesmente vem por cima e a única coisa que nos resta é olhar pra cima e ficar questionando por que passou por cima de mim mas eu sou o dono do barco por que passou por cima de mim mas eu sei que território é esse mas por que passou por cima de mim eu sou instruído eu sei como lidar com isso tudo e por que que isso está passando por cima de mim existem coisas que vão passar por cima de mim que as minhas instruções nunca vai evitar que elas passem elas vão passar sobreveio o grande temporal de vento e as águas passavam por cima como se não bastasse o barco está ficando cheio de água diferente do que é ser acometido por uma coisa que não estava preparado para viver mas isso vai dar sustentabilidade a tua estrutura ou de que alguma coisa está passando por cima é você olhar para o teu barco e ver que aquilo que deveria estar lá fora está entrando aquilo que normalmente se vê do lado de fora está entrando aquilo que ordeiramente deveria estar externamente falando agora está do lado de dentro que não adianta que não tem balde que bote para fora não adianta que não tem copinho canequinha que bote para fora é quando você passa a lidar com aquilo que você sempre e aqui eu amo essas coisas porque aqui não é uma questão de brecha Bruno Joel não é uma questão de brecha o barco está estruturado não tem funga não tem brecha não tem lacuna não tem nada aberto simplesmente entrou aí você tem que lidar com aquilo que deveria estar lá de fora aqui dentro que não adianta você querer colocar para fora porque vai entrar porque não é uma questão de brecha você vai fazer o que? você tem que conviver com isso aí de repente ali na popa na popa na popa na popa tem alguém dormindo e você sabe quem é ele? ele está ali dormindo numa almofada falamos ali agora sobre isso e às vezes eu fico pensando por que existem coisas que estão em determinados lugares como uma almofada Medeiros uma almofada uma almofada uma almofada o que essas coisas estão fazendo em determinados lugares vivenciando que estamos uma almofada aí você olha para ele e está dormindo aí a gente tem um adagio por aí dorme com um barulho desse como é que dorme? todo soprado o vento não acorda a onda que passa por cima também não acorda a água que entra no barco também não acorda não é muita coisa que eu tenho para falar é uma denúncia e a gente já encerra ele continua dormindo o barco está sendo sacudido e ele dorme não adianta que Jesus não acorda com barulho de vento não adianta que Jesus não acorda com ondas que estão passando por cima de você não Jesus tem que fazer alguma coisa olha aí o que está acontecendo está todo mundo passando por cima de mim não acorda não será que ele não está vendo que a água entrou no barco está dormindo e a gente fica ali meio que pelo canto lidando com isso tudo dizendo assim será que ele não vai fazer nada e ele dorme com um barulho todo desse será que ele não vai acordar será que o Jesus não vai fazer nada vou repetir o barulho do vento não acorda ondas que passam por cima não acorda águas que entram no barco também não acorda o que vai fazê-lo despertar ao meu favor não é o que eu vivo mas a minha atitude vou repetir para você é o teu posicionamento eles vão lá na popa perceba perceba que a voz é bem menor do que o barulho do vento perceba que a voz é bem menor do que as ondas que passam por cima perceba que a voz é bem menor do que a quantidade de água que entra no barco mas é justamente o que ele quer ouvir a minha voz a minha voz a minha voz que é menor que é menor do que a fúria do mar é menor do que as ondas que passam por cima é menor do que a quantidade de água que entra no barco mas ele quer ouvir a minha voz saia por aquela porta entendendo tudo que você já ouviu mais isso o que eu passo não pode quebrar o meu relacionamento com ele eu não posso fazer do vento que eu vivo uma oportunidade de me distanciar da prática de uma conversa com ele eu não posso fazer com que essas ondas que estão passando por cima me afaste desse contato de um relacionamento de palavras com ele glória aleluia eu não posso deixar que quantidades de água que estão entrando no meu barco me distancie da popa ele não quer você segurando o leme ele quer você na popa é quando você entra no teu quarto bota tua boca no pós Jesus 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 Acorda 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 O barco está está balançando e você está na popa dizendo Acorda Acorda É quando eu não perco esse caminho da popa é justamente o caminho da popa que eu me aproximo dele porque é na popa que ele está com a cabeça numa almofada para me ensinar é possível é possível sim você descansar no meio da tempestade da vida eu vou repetir para alguém é possível sim você descansar no meio da tempestade da vida é possível sim é possível sim é possível é possível é possível é possível deixa eu dar essa resposta para alguém que está aí não perca o lugar da popa não para de tentar resolver vem para a popa vem para a popa vem para cá ele está aqui deitado fala com ele fala com ele fala com ele fala com ele fala fala diz que não está bem diz que você não está legal diz que não está do jeito que você quer a gente ao longo do tempo a gente tem vivido meio que mascarado com Deus a gente enfeita muito a gente traveste muito a gente se maquia demais está tudo sacudindo e a gente está dizendo não peraí parece que o nível de quantidade que eu vivo na vida me distancia desse relacionamento com ele e é justamente para gerar relacionamento que eu estou vivendo o que eu estou vivendo é quando aquilo que eu vivo não me distancia é quando aquilo que eu vivo me aproxima eu não posso fazer de uma porta fechada uma oportunidade de não me relacionar com ele eu tenho que estar perto eu não posso fazer desse turbilhão de coisa que tem acontecido ao longo do tempo a minha oportunidade de me distanciar dele não, agora que é a hora de eu ir lá o barco está sacudindo eu vou lá na porta e digo Jesus você está de olho fechado mas eu sei que você está me ouvindo Jesus eu sei que você está roncando mas eu sei que você está me ouvindo também então vamos acordar acorda acorda porque eu imaginava que o que eu vivi ou que eu estou vivendo era suficiente para lhe fazer acordar mas eu entendi que o que eu passo não te acorda é a minha voz que vai te acordar então acorda se era a minha voz que o senhor queria ouvir eis-me aqui acorda se era a minha voz que o senhor queria ouvir eis aqui 3 e 35 da manhã eu botei a boca no pó e estou aqui orando se é isso que o senhor queria é isso que o senhor queria então vamos continuar aqui vamos ficar aqui pela polpa e você fala 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 Deus te abençoe Deus te abençoe que Deus te abençoe Deus te abençoe eu acho que está na hora de você voltar a se relacionar com ele porque você está mais preso naquilo que você passa do que no relacionamento com ele eu já entrego o microfone ao Joel eu vi que hoje como um cooperador como todos eu quero só conhecer você só conhecer e já entrego o microfone eu só quero conhecer só isso de repente alguém te trouxe aqui e se alguém te trouxe uma coisa boa você que está afastado levante sua mão você está afastado tem alguém? que é possível qual o problema? nenhum tem alguém? tem? alguém afastado? tem alguém afastado aqui? eu só quero olhar você é só isso levante sua mão eu quero olhar você tem alguém? não? não tem? dá uma olhada para o seu lado aí o direito e o esquerdo vê se tem alguém que está afastado aí você cagueta aqui está minha irmã está afastada? é? que legal quanto tempo? um ano? cinco? você é doida mulher? como é que tu consegue? depois tu me responde tem mais alguém? afastado? tem? só ela? cadê? aonde? cadê? levanta a mão aí ele ou ela não sei não estou vendo cadê? quem mais? lá atrás também tem onde está? fique tranquilo que eu não faço apelo não convido ninguém para a igreja eu só gosto de conhecer cadê? tem mais alguém? ah, tem? tem sim então cagueta faz assim pronto aí falou em caguetar o crente é bom você está afastada? ah, não então é mentira dele eu te perdoo em nome de Jesus quem mais? alguém foi caguetado aqui também quem? você está afastada? tá? não, atrás é atrás você está afastada? quanto tempo? quanto tempo? hã? um bom tempo? pouco tempo? ah, que legal muito legal pouquinho tempo alguém mais? cagueta aí faz assim quem mais? não mais? pronto entrego agora não mais? só cagueta e deixa aqui eu falo com a pessoa assim ó tá aqui ó pouco tempo quanto? dois meses? três meses? quanto tempo? por aí três meses cinco anos você é doido da cabeça ela é doida também porque cinco anos e três meses é a mesma coisa só quero te propor uma coisa se você aceitar se você não aceitar também fique afastada mais cinco anos fica 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 mulher tu não já ficou cinco? fica mais cinco 2020 em 2020 dia 2 de novembro de 2020 você volta no dia com Deus aqui fica 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 mais três meses afastada consegue? tu consegue ficar? fala a verdade consegue? responde que eu vou te trocar alguma coisa consegue? consegue? consegue ficar? você consegue ficar cinco anos? consegue não? nunca vem aqui vem com ela vem cá deixa a dança seja bem-vinda seja bem-vinda isso aqui não é a quadra da Grande Rio isso aqui é uma igreja é igreja seja bem-vinda a sua casa tá? vem logo cadê a pessoa que tá aí atrás? cadê? traz aqui vem cá vem cá vem pronto traz vem cá só trazer alguém te traz aqui eu não tô te chamando pra igreja eu não tô te chamando eu tô te chamando pro reino pra você voltar pro reino só isso tá vindo aí? tá vindo? traz dá um abraço e traz faça isso isso pronto dá um abraço vocês querem receber ela aqui? vocês querem receber ela? não, não pelo amor de Deus vocês querem receber ela? então fique em pé eu quero que você estenda a mão pra cá você segurou até agora espera só mais um pouquinho vamos recebê-la tá vindo? tá? você nessa mão pra cá eu quero que você ore com ela agora eu quero ouvir a tua voz ore com ela não cante ore ore eu quero ouvir você orar ore com ela e ela tem que receber hoje pelo menos dez abraços de muito bem-vinda ok? você tem a mão pra cá vamos orar com ela te louvamos pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós tivemos uma irmã nossa depois de cinco anos retornar a casa paterna e nós como igreja nós te glorificamos porque isso é o maior milagre já visto por nós é quando alguém se converte como é bom como é bom louvamos o teu nome escreva o nome dela no livro da vida que o teu nome seja glorificado glória em nome de Jesus amém seja bem-vinda ela vai pegar o seu nome e a família celebrar vai cuidar de você tá bom? seja muito bem-vinda tá? beijo na testa gente devolvo agora o microfone ao Joel já agradecendo pela riqueza da oportunidade de estar com vocês em mais uma oportunidade na dia 19 de dezembro ok o que que foi? hã? oh então aplauda mais forte porque aqui ó tá vindo mais um Deus